Fui jogar X1 com a minha namorada e por essa reação dela eu não esperava, se liga só. Ai, minha babal verde, combina muito com a roupa, ó. Vi que ela começou a levar a sério, então já peguei minha melhor arma e olha só o que eu fiz. Ai, eu vi! Caraca, ela quer ser mais rápido que eu de anávio, tropa. Foi aí que eu fiz um desafio pra ela que eu tenho certeza que é o motivo do final do vídeo. Quer que eu vá com ele fechado, mano? Ah, não! Com o olho fechado, hein! E no último round, segure o dedão, rapaziada, pra finalizar e se liga no que ela falou. Perdeu! Ah, não! Vai dormir no sofá, mano!